De volta porque o Mercadão da Rola do Quindiguesse não para, continua. Sempre o nome da FBF, CBF, Tibiraba Imobiliária e Deputada Alex da Piatã. E o time da União não vence e faz uma gigante contratação. Olha só, o artilheiro da última Copa, Ricardo Oliveira, Jean, que está fazendo bonito no time da Maria Preta, na Copa Ricardo Oliveira. Um novo contratado, um novo reforço para fazer dupla de ataque com o Leandro Pereira. E olha que essa dupla já foi campeão aí no Uricuri este ano. E quer fazer bonito. O presidente serve toda a comissão técnica, o União não vence. Anunciou agora o Jean. E tem mais outra contratação que eu volto já já para anunciar. Porque um grande meia acaba de acertar com a equipe. União não vence. Sopap Esportes, que diga esse 2023 aqui na Sopapo. Campeonato do Kid Gensel em Futebol, edição 2023.